Pericles! Oi Nádia, de volta! Saudades, bom dia! Bom dia, como é que está? Tudo bem, e você? Tudo em paz, Nádia, a gente preparou aí grandes dicas para as pessoas que estão nos acompanhando, tem lives, olha só, hoje à noite, a partir das oito, a gente tem César, Menotti e Fabiano, o Emílio, acho que separou algum trechinho aí desse show deles, eles estão sempre fazendo live, né, bem bacana essa dupla, Nádia. Você gosta do sertanejo? É bom, né? É bom, né? Embala-se na noite de sexta-feira. E a nossa programação de lives, Nádia, segue, essa daí é apenas uma das lives que vai acontecer hoje, amanhã a gente tem também Marília Mendonça, olha só, fazendo aí uma grande live a partir das oito horas da noite, o Emílio também separou um trechinho aí da Marília Mendonça, né, que dispensa qualquer comentário, Nádia. Essa é a rainha, né? Ela é a rainha, a rainha da sofrência, é, que está sempre fazendo aí lives. Rainha da audiência. Maravilha da audiência, ela estoura todas as lives, todas as lives que ela faz, é sucesso, são sucesso, né, ela que está também, Nádia, conquistando aí, é, fazendo o seu nome e a história nos aplicativos, né, no Spotify, nesses outros, ela está liderando aí, no Deezer, nos outros todos. Por isso que ela é a rainha, né? É a rainha, não só da sofrência, mas de tudo que você imaginar, Nádia, e aí a gente segue na sequência, amanhã tem o festival, ou no domingo, aliás, a partir das cinco horas, tem o festival Divinas Brasileiras, uma homenagem à Chiquinha Gonzaga, são várias atrações que irão fazer parte dessa live lá no YouTube. Agora, na programação de eventos aqui da capital de shows, Nádia, hoje tem 100% só para sambar, a partir de seis e meia lá no Resenha, e amanhã no Resenha, a partir de uma hora, tem também 100% só para sambar, e Júnior Masca. A gente segue agora com o Brasileiro Bar, tem Álvaro Neto hoje, a partir de seis horas, amanhã, a partir das quatro, tem Planeta Samba e 100% só para sambar. Na sequência, tem Texas, hoje tem Álvaro Pajeu, a partir de sete e meia, amanhã, a partir de um e meia, tem Doce Ilusão e Christian Ribeiro. A gente vê aí agora o Vertigo, tem Brigitte Bardot hoje, a partir das sete horas, e amanhã tem 20 Nós, também a partir das sete horas, lá no Vertigo. No Texano, tem Flávio Cruz hoje e Doce Ilusão, a partir de cinco horas, e a sequência dos shows também, Dona Elore Leste, tem Cangas do Forró, a partir das seis horas. Lá no Dona Elore Leste, no Coyote, tem Tori Wang, hoje, a partir de oito e meia, e para finalizar, tem Dona Elore, lá no Diceu, Fred Chaz, a partir de seis horas dessa sexta-feira, Nádia. Tá certo, Pericles Medo, eu tô dizendo ali que tem um alô, mas eu não sei, não tô entendendo. Os alôs, é, só um, só vai dar tempo, eu vou mandar dois, porque esse é especial, para o Bezerrinho da Zona Leste, tem também um para a desaparecida do Horto, que foi encontrada e já está de volta, graças a Deus, Nádia. Um beijo, bom final de semana, Pericles, gente, até segunda, tchau, tchau.